A cada manhã Quando as minhas forças se acabam E a minha esperança no Senhor Parece não resistir Minha alma se abate dentro de mim Meu coração começa a se lembrar Daquilo que renova a esperança As misericórdias do Senhor Não tem fim, grande é o Seu amor A cada manhã As misericórdias se renovam A cada manhã As misericórdias se renovam A cada manhã Quando as minhas forças se acabam E a minha esperança no Senhor Parece não resistir Minha alma se abate dentro de mim Meu coração começa a se lembrar Daquilo que renova a esperança As misericórdias do Senhor Não tem fim, grande é o Seu amor A cada manhã A cada manhã As misericórdias se renovam A cada manhã Oh, aleluia Oh, aleluia A cada manhã A cada manhã A minha força A minha força é Sua alegria Ele é a razão do meu louvor Inspiração da minha melodia Espera? Eu espero nele A cada novo dia E a cada manhã A minha força A cada manhã As misericórdias se renovam A cada manhã O leitura Eu espero nele a cada novo dia A cada manhã As misericórdias se renovam A cada manhã As misericórdias se renovam a cada manhã A cada manhã As misericórdias se renovam a cada manhã As misericórdias se renovam a cada manhã Sobre toda a terra a cada manhã As misericórdias se renovam a cada manhã